Bem, pessoal, eu vou explicar como é que funciona essa formação de grupos em quebra-cabeça. É muito simples, tá? Vou usar aqui o sexto A como exemplo. Vocês podem ver que a gente tem grupos formados em três momentos diferentes aqui. O primeiro deles a gente vai chamar de grupo número, que são os grupos das linhas que tem os números. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, por exemplo, o grupo 1, quem que é? Na linha do número 1, a Lícia, a Ana Granato, a Bia Dias e o Davi. O grupo 2 é o Imajó, a Espada, o Heitor e o Henrique. O grupo 3 é a Isa Tamiag, o José, a Ju e a Laís. O grupo 4 é a Laura Mortari, o Léo Bom, a Lorena Terra. E o grupo 5, que só tem três pessoas, é a Pietra, o Rafa, a Félix e o Raul. Então, depois que vocês trabalharem em grupo, com os grupos número, vai ter outra formação de grupo, que são os grupos letra, que aí não são colunas. Aliás, não são linhas, são colunas. Quatro grupos e não cinco daí. Então, o grupo A vai ser a Lícia, o Enzo, a Isa Tami, a Laura Moretti e a Pietra. O grupo B, a Granato, a Espada, José, o Leobon e o Rafa Félix. O grupo C, a Bia, o Heitor, a Ju, a Lorena e o Raul. E o grupo D, com uma pessoa a menos, o Davi, o Henrique, a Laís e a Terra. Depois disso, num terceiro e último momento, são formados os grupos na diagonal, os grupos forma. Então, todo mundo que tiver a mesma forma geométrica vai fazer parte do mesmo grupo. Então, o grupo quadrado. A mesma coisa no sexto B. E no sexto C. A única diferença do sexto C é que o Augusto e a Sofia vão trabalhar em dupla. Isso a gente vai falar em aula depois, tá? E aqui no sexto B tem uns espaços em branco. São grupos que vão ficar, pelo número de alunos da sala, com um integrante a menos. Tudo bem? Esse é o esquema dos grupos em quebra-cabeça.